Quem fala é Jonas de Souza E conclui com a canção Para homenagear ao meu pai E todos os pais desse imenso Brasil E o nome dessa canção é Gigante Herói Ou Herói Gigante Ouça com a canção O nome dessa canção Hoje eu vou dizer cantando O que eu não consigo falar Com os versos desta música O meu pai quer homenagear Ele está no meu coração Ocupante em segundo lugar Porque o primeiro é de Jesus E vou eu para te salvar Obrigado meu pai, obrigado Peço a Deus pra te abençoar E te dei muitos anos de vida Pra juntinho de nós sorvetecar Porque o que o Senhor fez por nós Mais dinheiro que possa pagar Eu era bem pequenininho Mas ainda consigo lembrar O Senhor levantando o cedinho E fora o Senhor ia trabalhar Pra ganhar um trocadinho Para nós o Senhor sustentar Trabalhava todos os dias Só em favor da família Nunca vi o Senhor Nunca vi o Senhor reclamar Obrigado meu pai, obrigado Peço a Deus pra te abençoar E te dei muitos anos de vida Pra juntinho de nós eu ficar Porque o que o Senhor fez por nós Mas nem que possa pagar Naquela casinha humilde Que o Senhor tem um dia Que o Senhor tem um dia Ou quem deve lembrar É lá em dia três janelas Uma porta pra nós entrar Um quarto e uma sala E um sobrano pra guardar O arroz que o sorvulia Para nos alimentar Meu pai é um herói gigante, ele trabalhou bastante, não deixou nada faltar Meu pai é um herói gigante, ele trabalhou bastante, não deixou nada faltar Meu pai é um herói gigante, ele trabalhou bastante, não deixou nada faltar